Olá a todos vocês do canal filosofia em ação toda a galera inscrita no canal nosso muito obrigado por estar conosco hoje nós estamos aqui em mais um vídeo para vocês hoje nós vamos falar sobre ética e moral um tema do nosso cotidiano do nosso dia a dia muito importante também os nossos alunos estão estudando essas questões éticas e morais nesse tempo então esse vídeo vai para todos os alunos para todos vocês inscritos no canal para todos vocês que vão chegar ao nosso canal fica aqui o nosso muito obrigado nos ajude se você não é inscrito no nosso canal inscreva-se nos ajude a crescer mais a cada dia é sempre mais muito obrigado por estar conosco vamos ao nosso vídeo então hoje sobre ética então nós vamos falar aí sobre essas questões éticas e morais vamos iniciar né pela ética falando para você o que é ética ética acompanha comigo aqui no raciocínio que nós colocamos aqui para vocês ética é uma palavra que vem do grego da palavra etos que significa modo de ser é caráter essa ética ela é universal nós temos aí que toda ética ela é universal é mas também é diferente né ela é diferente de que forma pelos diferentes povos as diferentes etnias as culturas as nações as religiões tribos e cidades né então nós vimos aí que a ética é universal mas é diferente né cada etnia tem a sua ética nós vimos seguindo aqui o nosso elaborado que a ética é são conhecimentos extraídos do comportamento humano quais comportamentos aí nós vamos analisar no âmbito familiar no âmbito comunitário da nossa região do nosso país né da nossa nacionalidade do mundo a influência do mundo hoje hoje nós temos um mundo globalizado né é digitalizado que envolve toda a humanidade nós ficamos sabendo de coisas instantaneamente então nós somos cidadãos também do mundo experiências científicas teorias religiosidade profissional a área profissional também é muito importante nas questões éticas nós vamos ver que cada profissão tem a sua ética o médico eu coloquei aqui alguns como exemplo o médico o jornalista o advogado o empresário principalmente nós professores né todas essas profissões exigem um comportamento ético de acordo com seu código né isso aí nos vários campos diferentes né na antropologia na psicologia na sociologia economia pedagogia política e etc então voltando aqui ao nosso esquema a ética universal é porque são de povos diferentes são conhecimentos extraídos do comportamento humano né as explicações para esse conhecimento podem ser racionais fundamentadas científicas e teóricas essas explicações nos leva aos princípios éticos não confundir com os com leis né os princípios são normas são éticas e as leis são sanções contra o a favor do povo agora nós vamos analisar o seguinte todo esse conjunto de conhecimento extraído da história do homem do seu jeito de ser vai nos levar né tudo isso para encontrar o melhor modo de viver o melhor estilo de vida um jeito é de ser feliz que a grande busca do homem né na sua história ser feliz viver melhor então aí todo esse conjunto da ética né esse conjunto de modo de viver para chegar a esta causa ser feliz agora nós vamos aqui falar um pouquinho da moral a moral se a ética tem uma origem grega da palavra etos a moral tem uma origem do latim da palavra da palavra moralis relativo a costumes regras adquiridas então nós vamos ver aí o que a moral são costumes regras adquiridas de onde da cultura da educação da tradição da família da escola da religião do nosso cotidiano da prática da ética da prática da prática da ética então a moral seria a prática da ética sim seria a prática da ética porque se a ética é um conjunto de conhecimento elaborado e estudado do comportamento humano a moral seria essa prática colocada em atividade né o cidadão no mundo o ser no mundo do cidadão como ele é o que ele faz quais as suas ações né e dentro desses costumes nós vamos chegar aos princípios universais veja que na setinha nós vamos chegar aos princípios universais quais são esses princípios nós vimos aqui que a ética universal mas é diferente mas tem pelo menos alguns princípios que eles são universais eles fazem parte desse conjunto de conhecimento e é bem aceito né no mundo no mundo todo em todas as culturas em todas as nações que a honestidade a bondade o respeito a verdade né esses princípios são os valores universais que regem a conduta humana que proporciona é relações saudáveis e harmoniosas na humanidade né nas nações nas famílias nas comunidades são esses princípios básicos que regem as ações é boas do mundo isso na filosofia é a ciência do espírito que contemplam todas as manifestações que não são físicas são físicas do ser humano mas são do seu cotidiano são da sua vida são das dos seus conhecimentos e das suas ações agora dentro desse quadrado aqui nós separamos um resumo de tudo isso o que é ética então é um conjunto de conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional e científica resumindo ela uma reflexão de moralidade a ética nos ajuda a responder perguntas do tipo eu quero eu posso eu devo né eu quero tem coisa que quero mas não devo por exemplo eu quero viajar como eu gosto de viajar eu quero viajar mas eu devo talvez eu vou ficar endividado talvez o momento não é propício então não devo tem coisa que devo mas não posso né tem coisa que devo mas não posso é eu devo por exemplo dando um exemplo eu devo doar cestas básicas para as famílias que estão passando dificuldade nesse momento de pandemia eu devo mas se eu não tiver para doar ou se eu tiver a única que é minha eu não vou poder talvez compartilhar alguma coisa só mas eu não devo porque eu vou passar fome eu vou ficar em dificuldade então tem coisa que você deve mas não pode tem coisa que posso mas não quero por exemplo eu posso beber muito hoje mas eu não quero ou eu posso é fazer várias coisas erradas que talvez a em algum momento eu posso pensar mas eu vou refletir dentro dos meus padrões de conhecimentos éticos e morais e eu vou falar assim não devo não quero né então falando aí da ética agora resumindo a moral a moral é o conjunto de regras adquiridas que são aplicadas ao nosso cotidiano então fica aqui bem explicado né o conjunto de regras adquiridas que são aplicados ao nosso cotidiano um detalhe importante aqui sobre essa causa ética e moral o que é o imoral aquele que é contra a moral o sem pudor aquele que afronta a moral vamos dar um exemplo eu gosto muito de falar isso até com os meus alunos por exemplo uma pessoa sabe que não pode fazer xixi na rua e ele faz xixi na rua né ele está sendo imoral ele está confrontando a moral é e tem uma outra palavra que é um pouco mais desconhecida mas que nós precisamos explicar para as pessoas os comportamentos são diferentes e uma moral o que que seria a pessoa a moral é a pessoa a moral é a pessoa sem o senso moral a pessoa neutra aquele que desconhece desprovido do senso moral é aquele que não está fazendo uso da razão naquele momento exemplo nós podemos dar exemplo é o idoso a criança o ignorante veja que eu falei há pouco de fazer xixi na rua uma criança de cinco anos vai fazer xixi na rua e você não pode falar que ela é imoral porque ela é desprovida da razão então ela faz xixi porque ela acha uma coisa natural simples para ela natural então ela não é imoral ela é a moral ela é desprovida da razão assim como um senhor ou uma senhora idosa né que perdeu os sentidos que perdeu o uso da razão aqui em minas gerais a gente fala assim que está caducando né ele perdeu o uso da razão ele vai fazer xixi na rua ele vai mexer com as pessoas às vezes vai confrontar pessoas porque ele não é imoral ele é amoral ele perdeu o uso da razão então fica aqui né esse resumo sobre ética e moral espero ter ajudado você aluno ter ajudado você que vai ver esse vídeo a você inscrito no nosso canal uma última frase fantástica qual que é a virtude né do do homem a excelência do homem é aquela alcançada pelo seu caráter é porque todo conhecimento extraído da investigação do comportamento humano em toda história ele não pode ser jogado fora ele precisa ser tirado por nós hoje é por uma virtude por uma excelência que seja aquela alcançada pelo nosso caráter pelo nosso jeito de ser o nosso jeito de ser no mundo e que nós possamos ser por todas essas virtudes esses princípios eh valorosos universais que nós possamos ser melhores na nossa vida a cada dia um grande abraço a vocês inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito nos ajude curte comente diga aí o que que você achou do nosso vídeo um grande abraço a você até o próximo vídeo se Deus quiser e aí Obrigado.